Nesse vídeo aqui eu vou falar do Fábio, vou falar do Nino e grana entrando no Fluminense, milhões entrando aí. Vamos falar do Nino, vou dar um conselho aqui pro Nino, conselho de amigo. Ele é titular do Fluminense, ele é capitão do Fluminense, time grande aqui do futebol brasileiro, ele é treinado pelo técnico da seleção brasileira, ele vai participar do novo ciclo da seleção brasileira, em que provavelmente ele pode ter chance de ser titular até da seleção brasileira pela qualidade que ele tem e o Fernando Diniz conhece o futebol do Nino e o Nino tem uma vantagem com relação aos outros zagueiros da seleção brasileira, é que ele conhece o sistema tático do Fernando Diniz, ele já sabe, é meio caminho andado já pro Fernando Diniz implantar a sua filosofia na própria seleção, colocando um zagueiro da sua confiança ali. Então, a chance dele ser valorizado, permanecendo no Fluminense, permanecendo no Brasil e tendo chances na seleção brasileira, oportunidades, convocações, vai valorizar ele bastante pra ir para um grande centro, não para um pequeno centro do futebol europeu. Está vindo algumas propostas aí da Turquia, a Turquia já não é grande centro do futebol europeu, é futebol português, alguns clubes portugueses, a preocupação do jogador deve ser em não ser esquecido, não estar próximo do olhar do técnico da seleção. Cara, ficam falando de Antilote, Antilote ali, Antilote lá. Se o Fernando Diniz engrenar bons resultados na seleção brasileira, o Antilote fica até no Real Madrid e o Fernando Diniz dá sequência no trabalho dele na seleção até o final do ciclo. Então, o Nino tem que ficar esperto com relação a isso. Ele é um jogador jovem, capitão de um time grande, com convocação, campeão olímpico pela seleção brasileira, acho precipitado ele sair do Fluminense para ir para um, por exemplo, um Fai Norte da Holanda. A última proposta que ele recebeu e é sobre isso que a gente vai falar. Não tem cabimento para ele ir para o futebol holandês e para o Fai Norte. Não é nem um Ajax ou um PSV. O Ajax e o PSV já foram grandes clubes da Europa que brigavam pela Champions League, hoje não é nem tanto assim. Imagina o Fai Norte. Então, é bem importante do Nino ter isso em mente, também com relação até ao próprio Fluminense, conversar com o jogador, já que o Fluminense não tem uma grande fatia dos direitos econômicos do zagueiro Nino. Tem que dividir ali com o Criciúma. O Criciúma também tem uma grande parcela. Então, mesmo vendendo muito bem, não é o dinheiro por integral todo o dinheiro que vai vir para o Fluminense. Tem que dividir com o Criciúma. Isso tem que ficar sendo conversado com o zagueiro de 26 anos. Eu acho que ele ainda tem, esse ano, na próxima janela, conseguir um emprego num grande clube, num grande centro. Então, vamos lá. Nino está no radar do Fai Norte da Holanda. O zagueiro Nino do Fluminense entrou na mira do Fai Norte. Os holandeses já realizaram os primeiros contatos para tentar a contratação do zagueiro. A informação foi dada pelo site holandês 1908. Ainda de acordo com a publicação, o Fai Norte deseja contar com Nino para suprir a possível saída do zagueiro Lutxarel Gertruida. que pode ser negociado com o Red Bull Lepsey da Alemanha. É, vai para o Red Bull lá da Alemanha. O zagueirão aí do Fai Norte. E o Nino seria o substituto para esse jogador. Aos 26 anos, Nino tem contrato com o Fluminense até dezembro de 24. Até dezembro do próximo ano. É isso que o Fluminense tem que botar em mente. Um valor alto para um zagueiro de seleção, um grande centro, vi proposta. O cara é capitão, campeão olímpico, joga na seleção brasileira, vai ter sequência na seleção brasileira, trabalha com o técnico da seleção. O valor dele vai lá para cima. O Fluminense tem que ficar interessado no valor que vai receber. Tem que vender muito bem esse jogador. Não acho que o Fai Norte vai oferecer uma fortuna pelo zagueiro. E para o Fluminense poder ter um bom dinheiro dessa fatia, porque ele tem que dividir essa matemática aí com o Criciúma, que tem grande parte dos direitos econômicos do jogador. Se eu não me engano, são 40%. O Fluminense tem que ficar bem esperto com relação a isso, porque é um jogador fatiado. E o Nino também procurar o que é melhor para a sequência da carreira dele. Para ele ficar cada vez mais em evidência, jogando no grande clube europeu, para continuar tendo sequência em convocação com a seleção. Seleção Brasileira, que não tem praticamente zagueiros de qualidade. A seleção Brasileira está procurando substituto para o Thiago Silva, tem somente o Baquinho, que é titular absoluto, tem uma outra vaga ali, militão. São zagueiros, zagueiraços, que possam dizer que a seleção Brasileira está muito bem servida de zagueiro. Não, não acho isso. Acho que um dos pontos fracos da seleção Brasileira é o setor defensivo, principalmente nas laterais. no parceiro do Marquinhos ali, na seleção. Então é isso aí, mais um na fila, mais um na lista de pretendentes a fazer esse casamento aí com o zagueiro Nino. A fila está grande, é na Turquia, em Portugal, agora é na Holanda e vamos lá. Estou esperando propostas da Itália, propostas da Espanha, os grandes da Espanha. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. Fábio, vamos falar do Fábio. Fluminense oficializou proposta de renovação por mais uma temporada, mais um ano, com o goleiro Fábio na próxima semana. O Cruzeiro acompanha de perto e já sondou a situação, quer que o Fábio encerre a carreira lá no Cruzeiro. O Ronaldo deu mole. Era para ter renovado com o Cruzeiro, ainda bem que o Fábio não renovou. Praticamente o Ronaldo Fenômeno se desfez do jogador, ele parou no Fluminense, agora se arrependeu por causa das boas atuações do goleiro Fábio, que é ele de volta para encerrar a carreira lá. Stop. Ham time. Pera aí. O Fábio agora é um baita de um goleiro do Fluminense, não é mais do Cruzeiro, e deve encerrar a carreira no Fluminense, assim eu espero. O Cruzeiro acompanha de perto e já sondou a situação, mas o Fluminense é quem tem a preferência. Chora, deu mole. As conversas foram iniciadas há cerca de 15 dias, aliado ao desejo do goleiro de seguir jogando e de seguir atuando pelo Fluminense, o clube não vê problema na idade avançada do goleiro, tendo em vista o desempenho bom de Fábio, que vai completar 44 anos em 2024. Camarada com 44 anos, agarrando o que ele está agarrando hoje? Cara, como é que esse camarada não foi para uma Copa do Mundo e não foi titular em uma seleção brasileira? É um absurdo as atuações do goleiro Fábio com a camisa do Fluminense aos 44 anos de idade. É impressionante. Vamos falar de Capim, Bufunfa, próximo de um acerto com Al-Hahim. Al-Hahim, é esse o time do mundo árabe. Roger Ibanez, zagueiro, moleque de xerém, formado no Fluminense de alguma temporada como titular, como profissional, acabou sendo vendido para Roma da Itália e agora está indo para o mundo árabe. O Fluminense vai receber aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que é maravilhoso. Então o Ibanez voltará a render grana para o Fluminense. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano e Santi Aorna, o clube do Oriente Médio enviou uma proposta de 28 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, a Roma da Itália, com agremiação italiana. Caso a agremiação italiana aceite vender o zagueiro, o Fluminense teria direito a cerca de 2 milhões e 250 mil reais por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, de acordo às informações. Ibanez já tem um acordo verbal com o Al-Hahim. Então 2 milhões e 250 mil reais podem ir para a conta do Fluminense com mais essa transferência do zagueirão de 24 anos. Roger Ibanez é outro. É outro que deve participar desse ciclo da seleção, esse novo ciclo da seleção brasileira comandada pelo Fernandes. Fernandes conhece o zagueiro Ibanez. É um zagueiro de alta qualidade, arrebenta lá na Roma, joga muita bola e com o Nino podem ser, por que não, futuros zagueiros da seleção brasileira até na próxima Copa. Foi até convocado, se eu não me engano, em algumas oportunidades recentes para a seleção brasileira, o zagueirão Ibanez vai render uma graninha para o Fluminense. Estou ficando por aqui, pedindo aquele like, lembrando você que mais tarde tem o pré-jogo de Fluminense e Argentinos Júliors. Estou indo nessa. Flui!